Em uma vasilha eu vou colocar duas xícaras de flocão, aquela farinha de milho mais grossinha e uma xícara de polvilho azedo. Vocês podem também estar colocando o polvilho doce, mas o azedo fica com um sabor melhor. Vamos misturar. Eu sei que vocês gostam muito de receita de cuscuz. Então eu demoro um pouquinho para trazer um bem diferente para vocês. Esse cuscuz vocês podem fazer doce ou salgado. Fica a gosto de vocês. Eu vou fazer ele salgado para comer com o queijinho derretido. Agora eu vou colocar sal, meia colher de chá de sal e um pacotinho de 50 gramas de coco ralado. Vamos misturar. Esse cuscuz ele fica até 15 dias na sua geladeira. Só não pode usar o coco natural e o leite de coco natural. Mas é uma receitinha super fácil, prática e vocês fazem seu cuscuz, deixa lá cobertinha na geladeira por até 15 dias. Agora vamos preparar o leite de coco para molhar essa massa. Em uma vasilha eu vou colocar uma xícara e meia de água. Eu vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo. E vou colocar meia xícara de leite de coco de garrafina. Se vocês quiserem fazer o cuscuz doce, aqui vocês colocam mais ou menos 4 colheres de sopa de açúcar. Eu vou querer o meu, como eu disse a vocês, salgado. Então não vou colocar nada. Vou misturar. E agora vamos molhar a massa do nosso cuscuz. Vou colocando aos poucos. E misturando. Pode colocar essa quantidade que vai dar certinho. Se vocês estiverem gostando das receitinhas, não esqueçam de deixar aquele like, compartilhar muito a receita, se inscrevam no canal nesse nomezinho vermelho e toquem no sininho para receber as notificações dos meus vídeos todas as semanas. Agora eu vou cobrir com plástico filme. Vocês podem usar uma bolsa que vocês tiverem na casa de vocês. Porque ele vai descansar na geladeira. Vou deixar lá por 15 minutinhos. Não pode fazer antes desse tempo. Eu vou deixar ele descansando e volto com vocês para a gente colocar na cuscuzera. O meu cuscuz já descansou por 15 minutinhos na geladeira. Eu vou mostrar como a minha massa está. Olha, meus amores, é uma massa mais molhadinha. Esse daqui é bem diferente. Dá para perceber que ele está bem molhadinho. Agora é só soltar toda a massa e colocar na cuscuzera. Prestem bastante atenção na descrição do vídeo, porque a medida da xícara que mede a massa é diferente da medida da xícara de água, tá? Pronto. Agora eu vou colocar na cuscuzera e vamos cozinhar o nosso cuscuz. Todo o nosso cuscuz. Agora eu vou ajeitar, sem apertar, para ele ficar bem bonito na hora de tirar. Vou levar ao fogo de 15 a 20 minutinhos. Sempre fogo de médio para baixo. O meu cuscuz já está bem cozido. Ficou no fogo por 15 minutinhos. Agora eu vou desligar. E vou aguardar 5 minutinhos para a gente tirar ele da cuscuzera e cortar. Vamos ver como ficou o nosso cuscuz. Olha, meus amores, que maravilha. Está vendo? Agora eu vou cortar para vocês verem como ele está. Olha. Olha como ele é bem molhadinho. Vou cortar com essa mão aqui. Nossa, é muito molhadinho mesmo. Olha, meus amores. Aqui vocês podem estar colocando uma manteiguinha, podem estar colocando leite de coco adoçado, leite de gado, charque, mas eu, como eu disse a vocês, eu vou colocar um queijinho. Derretei um pedacinho de requeijão com manteiga na frigideira e vou colocar em cima do meu cuscuz. Olha, meus amores, que maravilha. Não esqueçam de me seguirem lá no Instagram, arroba Teté Culinária Oficial. Até a próxima! Até a próxima!